Nós estamos caminhando por acaso aqui na região surde de Abacé e encontramos uma mesquita e nessa mesquita existe um minerete que é único no mundo. A gente queria ver nesse lugar só que a gente não estava esperando encontrar hoje, caminhando ao acaso. E está aqui na minha frente, mas antes olha aqui os gatinhos. Esse é o minerete. Olha só. É daqui que saem os cânticos da mesquita chamando as pessoas para oração. Então, cada mesquita tem os seus mineretes. Algumas tem um minerete, algumas tem dois mineretes. Eu já falei sobre isso em um outro episódio em que a gente visitou uma mesquita muito bonita lá em Istambul. Se você não viu esse episódio, clica no card que está aparecendo aqui, que você não vai se arrepender. Essa é a mesquita. Mesquita muito bonita também. E esse é o minerete. E ele é famoso porque ele fica em cima dessas quatro colunas. Parece que nenhum outro minerete no mundo, de nenhuma outra mesquita, é assim. Fica em cima de quatro colunas. E aí A CIDADE NO BRASIL Tem alguma coisa sobre uma tradição de você passar embaixo desse minerete, rezando. Eu vi umas pessoas fazendo isso. Você passa orando, dando umas voltas, assim, ó. Só que eu não sei o significado, não. Mas deve ser alguma coisa relacionada à sorte, né? Então não custa tentar. A CIDADE NO BRASIL E hoje, ó, a gente deu sorte. Estava marcando na previsão do tempo chuva pra semana inteira. Só que não, ó. Olha o sol. Não vou dizer que tá quente, porque deve estar fazendo uns 3, 4 graus, apesar do sol. E a gente acordou cedo hoje pra tentar visitar alguns lugares que a gente não visitou no dia que a gente saiu aqui por causa do mau tempo. Nós estamos a caminho de uma ponte que é muito famosa aqui em Jabacar. Dizem que é um lugar bonito e tal, então a gente vai lá ver qual é dessa ponte. Serão 40 minutos, mais ou menos, de caminhada do lugar que a gente tá ficando. E a gente colocou no mapa do celular pra gente tentar encontrá-la, chegar até essa ponte. Então é isso aí. Bora lá. Bora caminhar aqui em Jabacar com o dia bonito. Aqui tem uns lugares legais. Se você quiser tomar um chá, você senta aqui, toma um chazinho e aprecia a vista aqui, ó. Ali tá uma das partes principais do muro, ó. Parte do forte, né? Só que a gente vai agora pra lá. A ponte tá lá embaixo. A gente tem mais uns 20 minutos de caminhada, acredito eu. A gente tá caminhando já tem um tempinho e agora a gente parece que tá chegando numa área bem rural da cidade. A gente começa a ver, ó, o solo preparado pra uma plantação de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Ali atrás a gente viu um cara com umas ovelhas, carneiro, ovelha, um pastor. Ali a gente vê alguém trabalhando na colheita de algum... Será que é arroz? Eu acho que é arroz. Bom, não sei. Arroz é arralgado, né? Sim, verdade. Sim. E a gente tá chegando na ponte. A ponte tá lá na frente. Parece cebolinha. Cebola ou cebolinha. Onde tá? Onde tá? É arrem表ado. Estamos aqui, ó, caminhando na ponte Dikli, que é um dos principais pontos de encontro dos moradores locais aqui em Diabacar. Aqui a gente não viu nenhum turista, só morador local aqui agora caminhando pela ponte. Vimos algumas noivas que vieram aqui pra tirar foto pra casamento, inclusive tem uma ali na frente, ó. Vou virar a câmera disfarçadamente pra pegar ela andando. Olha que bonito o vestido dela. Nós vimos muitas noivas aqui fazendo fotos pro álbum de casamentos. Um lugar bem interessante, bem diferente. Tem uns pessoal tocando flauta, uns instrumentos típicos ali. E tudo isso com as águas do famoso Rio Tigres passando aqui embaixo. Olha só. E tudo isso com as águas do Rio Tigres passando aqui embaixo. E tudo isso com as águas do Rio Tigres passando aqui embaixo. E tudo isso com as águas do Rio Tigres passam aqui embaixo. 1065, 1065, e ela possui 10 arcos, então são 10 arcos com essa ponte por cima, um lugar bem interessante, bem bonito e bem agradável, ainda mais num dia bonito como esse. Dos dois lados da ponte, olha só, tem essa quantidade enorme de mesinhas, de lugares para você tomar chá, só que olha, são muitos, vai até lá na frente, ali também lotado, lá do outro lado também é lotado, toda aquela área com mesas, com sofás, com almofadas, aí você vem aqui do outro lado da ponte, lá também lotado, e aqui lotado de lugares, cara, parece que não dá tanta gente aqui para encher isso, será? Às vezes no verão, né, quando está muito quente, deve lotar, e todos têm a mesma cor de estofada, a mesma cor de almofada. A gente resolveu parar num desses trocentos mil lugares para tomar chá, então aqui a gente faz isso, você encher o tênis também, olha, vem aqui do lado, e senta na almofadinha aqui, olha, e relaxa, com o barulhinho da água, olhando o Rio Tigres, tomando um chazinho, dia bom, dia bom, muito bom. E você, você já se inscreveu no canal? Já deixou aquele like maroto? Vai lá, se inscreve, acompanha as nossas jornadas pelo mundo, você se inscrevendo motiva a gente demais, então por favor, faz isso, beleza? Tamo junto. E aí, agora a gente deixa aqui, deixa esquentar um pouquinho, e vamos fazer o chazinho, porque eu já aprendi, eu sei que aqui, ó, em um tem chá, e no outro tem água, então é para a gente dosar os dois, mas veio uma pipoca e a suquinha já está aqui, olha que legal, cara, olha que lugar lindo para a gente fazer isso, para a gente tomar um chá. e aí e aí e aí e e e e e e e e e Muitos anos de prática. Muitos anos de prática. Esse daqui é o chá, não é chá de saquinho, tá vendo? Eu acho que é chá preto, não sei agora que chá que é esse. Mas a gente terminou o bule inteiro. Sobrou só um pouquinho de água quente aqui. Terminamos o nosso chazinho e nós pagamos por essa experiência de tomar chá ali ao lado do Rio Tigres 50 turquish lira. Esse valor pelo chá e pela pipoquinha que veio junto. Valeu a pena, muito bom. A gente achou uma outra parte do muro. Um vendedor aqui. Eu acho que dá pra subir. Eu acho que dá pra subir aqui, ó. E ir lá em cima. Vamos lá? Vamos tentar? Olha lá, ali tem mais, ó. Tem continuação do muro. Vamos ver. A famosa muralha de Diabacar. É. Ó, cuidado aqui. Cuidado com a cabeça. Aqui, ó. Aqui? Uhum. Ah, Clarinha. Estamos na muralha. Sim. Olha isso. Olha, a gente tá lá na frente, a Vivi andando lá. É, só que a gente tem que subir pelo outro lado. Sim, sim. Que legal, hein? Vamos até ali na frente. Café lá embaixo. É, não anda muito na beirada, não. Olha só. Essa construção. Olha isso. Olha isso. Olha só. Olha só. Amém. 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 Caramba. Aqui a gente encontra várias galerias assim ó. Paiates abertas ó. No muro. Como eu já disse no episódio anterior aqui em Diabacar. A gente está na região sur. Que é uma região como se fosse a cidade velha. E essa região é cercada por esse muro enorme. De quase seis quilômetros. Esse murinho aqui que vocês estão vendo. É a segunda maior muralha do mundo. Perde apenas para a muralha da China. E em várias partes da cidade. Você consegue caminhar por cima desse muro. Como a gente está fazendo agora. Olha só. Estamos caminhando num pedaço da história. Olha isso cara. Olha aqui. As muralhas da cidade de Diabacar. Tem uma história antiga. Que remonta aos romanos. Hoje os muros estão praticamente intactos. E formam um anel ao redor da cidade velha. Que tem quase seis quilômetros de circunferência. As paredes tem mais de dez metros de altura. E três a cinco metros de espessura. Os muros foram construídos pela primeira vez. No ano de 297 pelos romanos. Sob a ordem de Constâncio II. Ao longo dos próximos 1.500 anos. Essas paredes foram expandidas e fortificadas. Com rocha vulcânica da região circundante. Este basalto negro deu o nome de Fortaleza Negra. Que é como muitos líderes militares chamavam a cidade. As paredes escondem uma complexa rede de túneis, quartéis e depósitos. Ao todo são quatro portões principais. E 82 torres de vigia nas muralhas. Essas torres foram construídas principalmente pelos romanos. Embora reconstruídas pelos otomanos. Quando tomaram a cidade nos séculos XV e XVI. Achamos mais uma entrada do muro. Essa aqui tem mais gente, ó. A gente vai subir essa escadinha e vamos caminhar por cima dele. Olha isso. Que bonito, hein? Vamos lá. Caminhar em cima da segunda maior muralha do mundo. É, eu acho que a gente está na parte principal do muro. Porque olha o tanto de gente. Antes a gente estava lá, ó. Naquela parte. Agora a gente veio pra cá. Bola grana 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 grana, né? Álbums. Bele. burg, faz parte. He, b 마� this allias! Tomas. Ache''. Bele time. Calo sé um, né? O que é isso? Passa! Passa! Aqui a gente chegou, tipo, numa galeria, ó. Vai, cabuloso. Vamos lá dentro? Sim, eu vi. O que será que era aqui, hein? Não. Não. Mas é um lugar bem alto. Vamos ver a vista, cuidado ali. Cuidado. Sim. Muito lixo aqui, cara. O pessoal deve vir pra cá fazer uns luauzinhos, porque tem umas garrafas de cerveja, de refrigerante. É isso. A gente não vai caminhar o muro inteiro porque não muda muito de lá pra cá. A gente parou agora num restaurante tradicional aqui, porque estamos com fome. E olha só o que a gente vai comer. Esse aqui é o curu fazu. Arroz. Um outro arroz tradicional aqui, pilaf, deles. Um franguinho, uma macarronada e uma saladinha. Eu não vou gravar experimentando os sabores, porque nós já temos vídeos aqui no canal provando essas mesmas comidas. Então, se você não viu, clica no cards que tá aparecendo aqui, ó. E assista. É isso. A gente tem que comer também, né? Tem muita gente que reclama, fala que eu... Fala nos comentários que eu gravo muita comida, comendo muito, só mostro comida. Mas o povo esquece que comer faz parte da vida, né? A gente também tem que almoçar, tem que jantar. Então, às vezes é bom a gente ter a oportunidade pra mostrar uma coisa diferente pra vocês dos lugares que a gente visita. É isso aí. Vamos saborear agora o nosso almocinho turco e depois eu falo com você de novo, beleza? Um. Beato. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí. A gente também tem que se inscreva no canal.